Eu vi uma entrevista, você dizendo que conheceu o seu marido numa época muito difícil da sua vida. Como que vocês se conheceram? A Laura, agora que a Laura é obcecada, né? Na história familiar, assim. É. Aí, esses dias, ela falou... E ela calcula tudo, né? Aí eu falei, aí, tá o ano. Tá o ano, tu não conhecia o meu pai. Não, quer dizer, tu conhecia? Porque meu pai é famoso. Só não namorava com ele. Que linda. Eu falei, é verdade. Que ele é músico, né? É, então, eu conheço o Duca desde sempre, assim. Porque na minha adolescência, ele já era um músico. Ele tem 10 anos a mais que eu. Então, quando eu tinha 12, 13, ele tinha 21, 22, ali. E já era um músico bem relevante, assim. Aí, no final de 2012, a gente... Cara, é uma loucura a história real, assim. Porque uma assessora minha respondeu uma mensagem dele no Facebook. Dizendo... Ele declarou apoio na candidatura. E ela respondeu burocraticamente. Muito obrigada. Como sendo você. É, tipo assim... A gente até usa, assim, um símbolo, hashtag equipe, né? Mas ela só botou muito obrigada, ok? E aí, passaram uns meses e eu vi. E fiquei muito braba. Por quê? Porque quando uma pessoa relevante declara apoio... Pô, tu agradece e tenta trazer aquela pessoa relevante pra campanha. Porque aquela pessoa tem relevância. Ela tem voto. Ela consegue falar. E aí, eu respondi de novo. E quando eu respondi de novo... Que ele até hoje diz que é uma mentira todo esse meu argumento... Ele botou na cabeça que eu tava dando em cima dele, entendeu? E eu não estava. Mas é a autoestima do homem branco, entendeu? Ah, gente. Gaúcho ainda. Pode ser o melhor do... Eu digo... O último exemplar perfeito da espécie é o que eu peguei. Sim. Mas ele jura... Mas é homem. Ele jura que eu tava dando em cima dele. Que ficou conversando comigo. A gente ficou conversando vários meses. E daí, viu? Pelas plataformas. Facebook. Você que eu falo mal. Você permitiu que eu casasse. Isso é maravilhoso. Muito obrigada. E aí, a gente acabou se conhecendo, namorando. E ficou junto desde então. Vai fazer 11 anos já. E você falou... E era um período difícil porque você tava no meio lá. Eu tava no final, assim. Eu tava nesse processo de destruição. Tinha disputado uma eleição horrorosa. Tinha acabado uma relação com uma pessoa absolutamente nefasta, assim. Então, foi tudo junto, assim, né? Tava na... Como é que o Lula falou esses dias? No pó da rabiola. Só o pó da rabiola. Só o pó da rabiola. Lá no sul, a gente fala. Tava na capa da gaita. Capa da gaita. Como a gente fala aqui em São Paulo? Tava na merda, eu acho. Tava fudido. E partindo do princípio que todo homem é machista, porque esse negócio é estrutural, você foi transformando? Você sente que hoje em dia ele é o homem melhor por ser casado com você? Sim. Ele é, como eu sou, muito melhor casada com ele. Mas, no caso do Duca, especificamente, o Duca foi criado por uma mulher, que é a minha sogra, que é muito massa. Então, eu... Isso faz toda a diferença, né? Eu peguei ele bem acabado, sabe? E várias vezes na minha maternidade, ele fez eu perceber o meu machismo. Que incrível. Tipo o quê? Tipo, tem uma passagem que eu, inclusive, escrevi no Revolução Laura. Teve uma manhã que eu ia viajar, a Laura acordou com aquelas febrinhas. E eu sempre dividia com ele, né? As pessoas viam muito a Laura, porque chamava atenção, mas ela ficava com ele também metade do tempo. E aí, eu falei, pá, então eu não vou. Não vou, eu acho que era pra São Paulo, então eu não vou. Aí, como assim? Por que que não vai se eu tô aqui? Pelo amor de Deus, tem uma pessoa com... Sim. Por que que não posso ser? Eu vou cuidar dela, se eu vou estar aqui. Sim. Entende? Então, assim, de ir percebendo essa ultrarresposta. A própria relação dele com a Ingra, com a mãe do Gui, né? De um respeito profundo pela decisão dela. O Duca tem a guarda do Gui, plena desde que eles se separaram, né? E ele podia ser a ex-louca, né? Sim. Como trato. Ele sempre teve uma relação muito respeitosa com ela, que também fez eu enfrentar os meus machismos nessa relação, de olhar uma mulher que não vive com o filho depois da separação. Se não fosse tão incrível, você não ia estar com ele. Porque eu acho que você não fica do lado de um cara. Já fiquei, dedinho aqui, já foi podre. Já? As pessoas insistam, insistam. Mas, 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 bem novinha, né? Eu não consigo imaginar você com um cara babaca. Ai, mas é que tem vários níveis de babaquice que as pessoas podem ter, né? Tem aquele babaca meio misterioso que você só percebe anos depois. Com certeza, o Duca é o exemplar melhor acabado mesmo. E essa coisa dele ser um homem, acho que tem a ver também com o fato dele ser artista, né? Que são almas muito diferentes. A alma da pessoa que, embora seja duas pessoas públicas, assim, a energia que tu coloca nessa coisa da política, né? Do que ele sempre fala, de um espaço que obrigatoriamente a vida das pessoas passará por ele, é muito diferente da energia da arte, sabe? Sim. E acho que tudo isso também fez com que ele, apesar de, óbvio, todas as pessoas, né? E todos os homens reproduzem comportamento machista. Até hoje, gente. Não existe imunidade. Mas ele realmente, nisso, ele me ajudou mais do que talvez eu tenha ajudado ele. É, então, a próxima pergunta tem a ver com isso. Como é que uma mulher tão livre como você tá casada há tanto tempo? Ah, porque eu sou absolutamente livre. Com ele, né? Com ele. Sabe? Às vezes eu lembro quando eu... Loucura, né? White people problem. Mas quando a Laura era pequena, tinha uma viagem, assim, que era a viagem dos meus sonhos. E eu fui eleita muito cedo. Então, vários sonhos que eu tinha, eu não realizei. Eu não fiz meu mestrado, eu não fiz meu doutorado, que eram as coisas que eu queria fazer intelectualmente. E eu não tinha feito essa viagem. E aí... Pra onde? Pra Noruega. Que legal. E aí eu tinha milhas. E aí apareceu uma passagem de milhas na minha frente. E eu falei assim... Que louco, né? Esse é um sonho que eu nunca vou realizar. E ele falou assim... Porque tu não vai com ela? Falei, como é que eu vou fazer uma viagem de mochila? Né? O país mais caro do mundo. De milhas. Com uma criança de um ano e meio. Ela não pagava passagem ainda. Falou... Indo. Maravilhoso. E aí eu comprei a passagem de milhas com uma escala... Nossa senhora. Só foi você e ela? Ele não foi? Só eu e ela. Aí que vem a parte. E aí... Imagina, voo de milhas. Era assim, uma escala em Dubai. Uma escala não sei o que. Que loucura. Com ela. Em albergue, né? De mochila. Ela no sling, a mochila nas costas. E aí a minha mãe, que teve quatro casamentos, falou... Vocês estão se separando? Porque as pessoas achavam que como eu viajo sozinha e faço as minhas coisas, eu tava me separando dele. Então, assim... Não é que seja fácil ser casada, né? O casamento é uma construção com altos e baixos. Mas assim... Cara, o Duca é muito parceiro das minhas viagens. E eu sou muito parceira das viagens dele, sabe? Ele embarca. É isso? Então, vamos. É isso. Vamos fazer isso mesmo. Não é assim. Quando eu decidi criar o Clube de Leitura, quem ficou assim mais... Ah, que massa isso aí. Quando eu decidi, eu falava... Duca, eu não vou concorrer. Eu vou ficar sem... Né? Como assim? A gente... Qualquer coisa que a gente tiver que fazer vai dar certo. Ele é muito legal. Então, assim, ele foi muito meu parceiro nisso. E eu me sinto... Ele é seu melhor amigo. Isso é importante, né? Ele é o meu maior parceiro, assim, mesmo, sabe? Companheiro, essa expressão, assim, que a gente usa pra outras coisas. Ele é muito meu parceiro nas minhas loucuras, assim, né? E ele foi muito, muito meu parceiro nesse processo da violência. Nos perrengues todos. Nos perrengues todos. Em nenhum momento ele falou... Meu... Ele quis te defender de um jeito que você falou... Meu, calma. Claro. Baixou uma coisa meio... Claro, porque... Vou dar porrada nessa galera. Porque eu, durante muitos anos... O Duca, ele é muito mais calmo que eu na permanência. E capaz de ficar muito mais brabo que eu. Eu sou braba, digamos assim, permanentemente. Mas eu não levo tão a sério a minha brabeza. É, justamente porque tá ali. Sabe? Eu não tenho exclusões de brabeza. É, porque ele tá contendo. Então, várias vezes, durante os anos, eu ouvia uma coisa no supermercado, por exemplo. Olha essa vaca comunista. Eu fazia de conta que eu tava nem ouvindo. Continava ali pegando minha laranja e tal. Vou me incomodar com uma pessoa idiota que tá falando coisa dessas. Aí, a primeira vez que eu reagi, eu reagi porque ele foi reagir. Falei, não, não tem limite, né? Não vai ser ele que vai ser, digamos, tirado do seu lugar de paz. E eu vou continuar aqui. Não me atinge, não me atinge, não me atinge. Então... Você tacou a laranja na cabeça de alguém? Que eu tô só... Foi uma das piores coisas que me aconteceu. Foi quando eu me dei conta que eu não tinha mais medo deles. Eu tinha medo de mim. Porque eu, realmente, eu ia bater na pessoa. E eu olhei pro lado. E tava a Laura me olhando. E quando eu olhei... Ah, você teve uma reação de... Eu tive uma reação que eu ia agarrar a pessoa. E você ia socar a cara dela. Domingo, nove da manhã, no supermercado. Ela falou horrores pra mim, na frente da minha filha, na frente do Duca. Falei, acabou. E quando eu fui, assim... Você chegou a gostar na pessoa? Não, quando eu tava indo, assim... Você falou, vou bater. Eu olhei pro lado. E tava a Laura parada. Aí você... Falei, não, eu falei, acabou do... O problema não são mais eles. O problema sou eu. Tira. Tira, me tira disso. Eu não vou mais... Não, porque... Eu não posso... Né? Aquela frase do Nietzsche. Quando a gente olha pro abismo... E o abismo olha... A gente tem que cuidar pro abismo. Não olhar pra dentro da gente, né? E aí eu falei, não, não. Isso aí é a vitória deles. Eu tá me transformando em alguém parecida com eles. E aí... Então, foi... Não é fácil, cara. Passar... Viver isso tudo, né? Isso aí não é fácil, pelo amor. Eu tenho quatro casas em Ares. Eu teria tacado todas as frutas na cabeça dessa pessoa. Essa pessoa... Eu tenho a lua em Ares. E o Duca é ariano. É. Vocês não terem batido em ninguém até hoje. Realmente é um... Vou mandar um Buda de ouro pra cada um de vocês. E o lance todo de você ser madrasta do Gui. Desde o começo foi uma entrega? Foi uma paixão? Ou teve que ser muito construído? Como que foi? As duas coisas, assim, né? A relação de madrasta, ela é uma relação mais louca que a maternidade. Porque a maternidade vivida como a minha, invariavelmente a Laura voltará pra mim, né? Uhum. É a... Eu sou a mãe dela, né? Sim. Então, aquilo a gente fica a vida inteira, né? Como brinca uma amiga minha, não te preocupa tanto que ela vai falar mal de ti na terapia. Claro. Independente do que tu aconteça. Tu é a mãe, né? E esse é amor também. E tem a questão biológica disso, né? E tu dedicar esse mesmo amor e o mesmo volume de cuidados, né? Porque pra mim a maternidade, ela é sobre essas duas coisas, né? A vivência da maternidade. Pra uma pessoa que não tem essa relação contigo. Que precisa construir a relação dela contigo. Com que idade ele tinha? Ele tinha feito nove. Ele era... Né? Então, assim... É uma... Viver a minha vida com o Gui me exigiu muito mais desprendimento afetivo do que com a Laura. Porque esse amor, eu nunca quis que ele sentisse por mim. Porque ele sente pela mãe dele. Inclusive, a gente, né? O ambiente pacificado da nossa família também tem relação com esse amor que a gente... Que ele sente, que a gente quer que ele sinta. Porque faz parte das relações, né? Então, assim... É uma relação... E é massa, cara. Agora ele vai fazer 20 anos. Tá um cara massa, gato. O pai é gato. As pessoas... Cada vez que eu posto o Guilherme nas minhas redes, cara... Tá com mulherada pera. Não, mulherada, homem. Ele tem, assim, 50 pretendentes de todos os tipos. Aí eu falo, Gui, não dá, né, cara? Agora eu tô investindo. Falei, Gui, tô investindo numa pessoa que eu quero que seja minha nora. Tem uma menina que luta comigo. Eu falei, ah, eu ia ser uma boa nora. Que isso? Que isso? Já tá me apresentando namorada. Virou aquela mãe, sabe? Aquela mãe completamente transtornada que quer escolher a dona Armênia. Eu lembrei de... Uma vez você lançou um negócio que chamava Machistômetro. Teve isso, não teve? Como que foi isso? Isso foi uma coisa super simples que a gente fez, na verdade, né? É uma iniciativa que existe em vários países, assim. E a gente sistematizou com uma cara muito bonita, né? A aparência dele, que eram as escalas de violência. Então, a interrupção, né? O início do afastamento físico, o abuso psicológico, até chegando no feminicídio, né? Ou seja, tornando isso uma espécie de uma forma hierárquica, mas mais que isso, um processo. Tipo assim, ninguém te mata do dia pro outro. Existem sinais disso. E acabou sendo um conteúdo que deu muito certo, assim. Que foi replicado em várias cidades, né? Porque o movimento feminista acabou abraçando ele. É muito legal isso. É muito legal. Se você estivesse solteira, daria chance num date pra um cara de centro ou de direita? Se fosse um cara inteligente? No presente, não. Não existe mais como, né? Não existe mais como. Existia um tempo, né? Em que as relações políticas, elas eram respeitosas. Em que as diferenças evidentes não eram tão gritantes. Em que o centro não se associava a uma direita racista, machista, né? Então, hoje, embora, né? E aqui eu vou fazer essa ressalva. Eu acho muito errado essa ideia de associar todo mundo que vota a uma opinião ideológica consagrada. Né? Sim. Mas sim, eu entendo as pessoas que se separaram, por exemplo, de bolsonaristas. Quer dizer, eu deixei de me relacionar com pessoas, né? Pessoas que acreditavam em coisas a meu próprio respeito. Não dá. Né? Uma coisa é tu na tua família. Agora, imagina a minha. Não dá, né? Me colocava em risco. A mim, minha filha, a pessoa tava votando. Bom, não quer ser parte das minhas relações, né? Sim. Você já teve alguma mini crise entre essa vontade de conquistar o mundo, de mudar o mundo e a maternidade? Sempre tenho. Só que daí eu consegui incluir minha maternidade na minha mudança. Você leva junto. Mas dava crise? Claro que dava. Porque é normal dar, né? É importante falar disso também, né? É. Eu, sério, assim... Essa romantização da maternidade, ela é muito... É. E... E, na verdade, ser maternidade era muito difícil, era muito cansativa, né? O homem entrar é muito exaustivo. Mas eu... E os formatos disso, assim... É muito difícil ser mãe. Você falou... Quando você chegou aqui, que a gente se encontrou no camarim, você falou um negócio que eu sou muito parecida com você. Que você tem dificuldade com regra. Então, assim... Ah... Você tem que comer certinho pra não ter enxaqueco. Eu já comia tudo errado, porque não me vem com regra. Ah, você tem que se vestir assim pra ser uma candidata. A presidente já me irrita, porque... Como que você faz? Isso é uma pergunta que me veio agora. Pra dar regra na criação dos seus filhos. Eu sou uma das pessoas mais disciplinadas que eu conheço. Você tem muita disciplina. Eu sou muito disciplinada, né? E a disciplina é o que faz eu conseguir realizar todas as minhas ideias ou uma parte delas, né? Porque, realmente, eu tenho vontade de abraçar o mundo. E, de forma caótica, eu não conseguiria. Então, assim... Disciplina é diferente de regra, né? Por isso que eu tô falando sobre isso. Então, assim... Eu sou disciplinada pra acordar. Se eu quero fazer atividade física, eu coloco na minha cabeça, como eu coloquei agora. Eu preciso fazer pra minha saúde. Eu faço, mas eu não vivo com meios termos. Ah, eu faltei a academia há quatro dias. Agora eu vou. Não. Ou eu vou, ou eu não vou, né? Então, assim... Eu funciono... Eu tenho um comportamento... Não tô elogiando isso. Mas é assim... Um pouquinho compulsivo. É um pouquinho rígido, excessivamente rígido. Mas eu tenho pavor de imposições, né? De regras impostas. Que, pra mim, não tem sentido. Porque tudo dá certo pra mim quando faz sentido, sabe? Eu acredito muito, em primeiro lugar, no exemplo. Né? Assim... Os hábitos alimentares da Laura. Eles derivam... Tem um pouco de regra lá em casa? Muito pouco. Porque eu sou muito noiada com o que eu vivi. Mas, se tu olhar o prato dela, tu vai dizer... Nossa, parece a filha da Bela Gil. Come tudo direitinho. Come tudo direitinho. Por quê? Porque ela tem esse exemplo, essa referência. Meu maior orgulho é um dia que ela disse, assim, em público. Foi horrível. Porque eu tava bem acima do peso e não estava feliz com aquilo. E ela disse... O meu pai faz dieta. A minha mãe, não. Eu pensei que é revolução. Porque o Duca, realmente, ele faz uma alimentação cetogênica bem rígida. E não é o meu caso. Então, assim, o exemplo, pra mim, é um ativo importante. Porque eu noto o impacto dele, né? Nos assuntos, nas conversas. Eu acho que a conversa tem um papel também muito relevante. Então, vamos lá pra meia pergunta, que é... Ler tantos livros feministas já me deram alguns gatilhos de coisas ruins que me aconteceram. Quais? Acontece com várias situações, assim. Acontece com situações de perceber, por exemplo, a minha menor vulnerabilidade. De realmente, como ser uma mulher branca faz muita diferença. E isso, pra mim, é bem importante. Ou seja, não é um gatilho, necessariamente. É errado dizer que é um gatilho. Mas me provoca um processo de reconhecer o meu lugar. E pra quem faz política, pra quem age publicamente. Acho que isso é muito importante. E também, eu fui me dando conta de situações que eu vivi. Eu acho que isso tem a ver com os livros. Porque os livros é o meu lugar, né? Assim, tem gente que tem isso com cinema, com TV. O meu lugar é a literatura nisso. De ser o meu espaço de encontro. Mas acho que isso tem a ver com isso. Tem a ver com o momento do feminismo. Porque eu fui me dando conta de várias coisas que eu vivi. De assédio, de relação abusiva. E fui me dando conta disso meio tudo junto. Sim. E isso foi acontecendo com todas nós meio juntos. Com todas as gerações. Porque antes não existia esse assunto no espaço público. Então, sim, várias coisas eu fui percebendo. Vai dando uns gatilhos horríveis, mas necessários, né? Necessários, acho que sim. Uau. Obrigado.